Os Vingadores, eu te mato E pra aqueles que ainda não assistiram o filme, deve estar olhando pra minha cara e pensando Se você soltar spoiler, eu te mato Mas você que ainda não assistiu esse filme, vai assistir Porque tá, tá foda parça Meu Deus do céu Eu caí na gargalhada, eu chorei Eu fiquei puto com o filme Mas Adrielzeira, se você ficou puto, o filme não deve ser tão bom assim não Pelo contrário, o filme é ótimo Mas eu fiquei bravo pela vontade que eu tava de mijar E no filme me prendia lá Tinha que ficar 3 horas segurando o mijo Porque eu não queria perder nenhuma parte do filme Meu Deus do céu, mano Quem passou por isso na hora de assistir? Se você passou por isso, já dá like aí Porque, meu Deus do céu Todo mundo passou por isso, não é possível Apesar de ter perdido uma pequena parte Eu acho que foi pouquinho Por ter chegado atrasado, né Esperando meus amigos E fazer as pessoas perderem a parte também Porque nós chegamos no cinema fazendo um barulho Que, meu Deus do céu Cheguei na parte que eles estavam dialogando lá, conversando Eu já pensei comigo mesmo Tranquilo Essa parte tava no trailer Não perdi nada, não Estourei Aí eu cheguei numa parte que eles estavam conversando entre eles lá E a Capitã Marvel já pulou pro assunto Não queria saber, não Já logo perguntou Onde que tá esse barno bombado? Aí eles explicaram que era no planeta lá que ele fica E que ele tomou só pra ele Tomou o planeta só pra ele Só ele queria morar lá Não quero mais ninguém comigo não Tá tirando Nibulosa me traiu Gamora me traiu Quero viver sozinho Capitã Marvel já olhou pra todos os ligadores assim e falou Entendeu Suave Vou lá derrotar ele e já volto O máquina de combate indignado já olhou pra ela assim e falou Sabe o que falta em você rapaz Humildade Calmou amigona Chega a banguela querendo morder Nós tomou um pau na boa do último filme lá No Guerra Infinita E você não tava lá pra ajudar nós Agora tá querendo chegar e meter a pá Calminha, calminha, abaixa a bola É, foi tipo isso que ele quis dizer Aí a Capitã Marvel com aquele olhar Dela serenidade lá dela Gata né a Capitã Marvel Meu Deus Vai Larson Meu Deus do céu Mas enfim Falou eu pra ele e falou Malucu Eu tava Eu tava ocupado Falando outros planetas Que você não pode salvar Porque fica nesse Terrestre Planeta Terrestre E não vai salvar os outros planetas Eu tava salvando outros Planetas de outras pessoas De outras ameaças Como o Thanos Você quer falar alguma coisa pra mim? Ah, pelo amor de Deus Porra Fui mal aí O Thanos deve tá tremendo agora Superman então Olhou pra você e disse Ainda bem que eu sou da DC Aí eles foram lá onde o Thanos tava Aí do nada apareceu na tela em preto Tipo Uma letrinha Five Nossa, eu não sei falar em inglês Five years later Cinco anos depois daquele acontecimento se passaram Que eu não vou dizer o que aconteceu Porque é spoiler Aí surge o Homem-Formiga De repente Que pra quem assistiu o filme dele Homem-Formiga 2 No crédito ele tava Ele tava no Reino Quântico Enquanto o Thanos estralou o dedo Assim que o Thanos apareceu ele né? Ele voltou pro mundo real aqui O Reino Quântico é tipo O mundo reverso Enquanto aqui tava passando cinco anos Lá só se passou cinco minutos pra ele Pegou a visão? Você entendeu, entendeu Eu não vou explicar mais Porque eu dei sorte explicando Nem sabia que eu sabia disso Nem sabia que eu sabia disso Então Quando ele chegou aqui na Terra A filha dele já tava grande Ele foi lá na casa dele E a filha dele já tava gigante A filha dele já tava gigante Já A filha dele já tava frio A Cassie A mão da filha dele é Cassie né? Então Ela já tava grandinha já Enfim Aí o Homem-Formiga surge Dizendo que Teve uma ideia Que dava pra trazer todos Que se foram de volta Que o Thanos tinha matado E que dava pra fazer isso Usando o Reino Quântico Os caras já olhou pra ele dizendo Você tá usando droga? Aí depois eles se convenceram disso E foram atrás do cara Que podia Realmente resolver isso O gênio Tony Stark Ah mano Quase que tá aí Foi mal aí Quase derrubou vocês Não sei nem se o ângulo tá Bom Mano Eu tô gravando esse vídeo do celular Vou editar pelo celular Porque o PC zoou Tá pra arrumar Então Por enquanto eu vou gravando E editando pelo celular E pronto Né não? Pra você que chegou agora Vai ver os últimos vídeos Que tá bem diferente A edição Enfim Aí eles foram lá No Tony Stark Que era o que realmente Podia Resolver isso Né? A cabecinha dele O gênio Inclusive O Hulk tá muito diferente Nesse filme Eu não gostei do Hulk Vou falar a verdade Eu sou Era mais aquele Hulk O cara fala O A Ele Fala lá pra você ver Ah Aí ele já Pum Esse Hulk aí Ele tá muito diferente É o Bruce misturado com o Hulk Eu não gostei Não gostei Nada disso Ficou zoado Não ficou zoado Mas também Não ficou da hora Tá Não expliquei nada No final Aí eles voltaram no tempo Pegaram todas as joias Antes do Thanos Todas as seis Mas mano Não era só eles Voltar no tempo Desde que o Thanos Era bebezinho E matar ele Assassino Mas era mais fácil Aí pronto Acabou Mas aí eles conseguiram Pegar todas as joias Enquanto eles iam Atrás das joias Aconteceu vários Acontecimentos Vários momentos da hora Do Capitão América O Primeiro Vingador Do filme Do Homem de Ferro Mano Vários filmes envolvidos Louco Louco demais Mas daí pra frente Rapaziada Eu vou deixar Para aqueles Que ainda não assistiram Porque Que parte Foda Meu Deus do céu Essa parte Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscrevam aí Ative o sininho Divulguem para o amigo Se você achou engraçado Se você achou interessante Se você aprendeu algo Do UCM Que você não sabia E até o próximo vídeo É nóis Sai voando agora Não dá pra edição Porque eu não sei Estar direito No celular Só ia andando Amém Tchau Tchau Tchau